Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Porra, tu tava me contando lá a história de quando tu rodou lá, mané, que tu fez a balão e tal, que tu tava... Depois tu foi ver na televisão os caras lá falando, te botando de ladrão e o bagulho. Que não era te botando de ladrão, mas era te colocando como mais um. Sujando firme, é. Fez uma cena, fez um escarcel ali, uma parada. Puxa de maconha. 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 É, não, mané, porque a maconha ainda até hoje é criminalizado pra caralho, é visto como o maior pobre mão. Mas tu tava com maconha pra caralho hoje? Pô, eu tava, mano, infelizmente eu errei, eu conheci meu erro. Hoje em dia. Quantas reais você tinha? Pô, eu tava com umas 30, tá ligado? É bastante, mas também não é. Não é isso tudo pra nós, cara. Uma 30 gramas todo dia, tá ligado? Mas, pô, pra andar na rua é foda, tá ligado? Não que isso seja maneiro, sei que, pô, vários vão me julgar, mas o ritmo nosso é esse aí mesmo, mano. Nós fuma mesmo, tá ligado? Tamo aqui também porque aqui, ó, nós pode acender nosso baseado aqui trocando ideia, não precisa forçar que é uma parada que a gente não é, tá ligado, mano? É isso que eu falava no meu primeiro álbum, Celebridade. Eu vim relatando vários bagulhos, mano, que eu realmente vi que realmente aconteceu. Pô, mas aí... Hoje em dia a galera me vê como uma celebridade e eu não precisei esconder porra nenhuma de ninguém, tá ligado? Sempre fim dando papo na loja, com os papo reto. E, porra, mano, aqui, pô, eu bebo meu uísque, sendo meu baseadinho aqui, foi tranquilo, mano. E a única... Você, você... A maconha ainda, pô, é muito, tá ligado? Visto como... Tá ligado. Sabe quem que tava no The Nark? É a foda, mano. É, sabe quem que foi parar no The Nark? Nós dois aqui. É mesmo? É, a gente foi intimado pela polícia. Qual foi esse bagulho de Nark? Cara, a gente foi intimado pela polícia pra dar um depoimento por causa do que a gente faz aqui, mano. É? Aham. E o que que mudou? Nada. Nada. É, pô, porque vocês são bons, tá ligado? Vocês venceram na vida, assim como eu, hoje estão aí, pô, Braddock. E vários vão querer derrubar, né, mano? Braddock, mané. Braddock, exatamente. Aí, e tu fica bonitão desse lado aí mesmo, mano. O cara quis ficar daquele lado ali pra ficar bonitão. Vai ficar bonitão, é que já é a vaidade. Não, tá certo, tá certo. Cheguei com a moral, pra terminar a moral. Claro, pra gente convidado tem que estar à vontade sempre. Deixar o corte. Aí, naquele, né, você já deve ter contado essa história um milhão de vezes, mas você tava numa fase bem ruim da sua vida quando aconteceu isso, né? Sim, tava perdendo o meu avô, meu falecido avô, que também, porra, era um cara pica, mas, pô, ficou muito afastado, tá ligado, mano? E aí, parece que Deus tocou meu coração, tipo assim, falou, caralho, você tem que se aproximar do teu avô, tá ligado? Quanto tu sente que o bagulho vai perimbolar uma hora ou outra. Então, tipo assim, eu pensei, caralho, preciso me aproximar do meu avô e tal. E, porra, foi uma fase muito boa, foi uma fase que eu tava caminhando pra esse lance da balão, tá ligado? Ele tava muito baleado, que ele era alcoólatra, tipo, mano, exageradamente, firme, tá ligado? Fumava cigarro pra caralho, tipo assim, tinha uma bebida de churro, às vezes chegava do camarim, deixava as bebidas do Raider de Camarim no quarto e ele vinha, com a bengalinha dele bastando devagarzinho, pegava uma garrafa de hermenói, ficou ele, filho, esquece, acabava em 10 minutos, bebia igual água. Caralho! E aí, tipo, no final da vida dele, eu trouxe ele pra perto de mim, fumou maconha comigo antes de morrer, tá ligado? Tipo assim, ele era contra também, mas, porra, fumou comigo antes de falecer e, porra, foi uma fase muito boa. E essa situação aí aconteceu nesse momento, tá ligado? Minha mãe tava se divorciando, como muita parte da galera, tá ligado? Eu sempre fui aquele filho que, mano, nunca deixei faltar nada, sempre fui 10 a 10, tá ligado? Desde a menor idade, desde os 17 anos, com a resposta de sujeito homem, tá ligado? E leva até hoje. Então, essa situação da balão, mano, eu senti mais que... Hoje eu tô com 22, tá ligado? Novão. Novão, é, eu sou de 9 e 9. E aí, hoje eu percebo que essa situação foi o universo me testando, tá ligado? Pra eu evoluir, pra eu amadurecer como sujeito homem, como pessoa, tá ligado? Hoje eu percebo que, porra, era pra ser assim mesmo. Era pra ter uma fase meio complicada pra eu poder bater de frente com um monstro e superar e vencer, tá ligado? Mas eu sei que você tinha que fazer isso mesmo. Eu acho que eu vou ter uma fase meio que eu tô günstigios. E aí